O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 2 litros de sabonete Febo, feito com apenas um sabonete. Simples, fácil e rápido de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia, eu já deixei picado um sabonete Febo. Eu vou usar esse aqui, gente, porque ele é muito perfumado. Mas você pode usar aí a fragrância da sua preferência, tá? E nós vamos acrescentar 2 litros de água fervendo pra dissolver esse sabonete. Ele dissolve rapidinho, tá? Só vou dar uma misturada aqui, porque já tá até dissolvido. E nós já vamos acrescentar aqui, gente, 1 colher de sobremesa de bicarbonato e 1 colher de sopa de açúcar. O bicarbonato, gente, ele ajuda aí na limpeza, tá? E o açúcar vai ajudar aí com a glicerina, na hidratação. Aí nós vamos misturar bem. E nós já vamos acrescentar 100 ml de Lauril, sabonete líquido ou shampoo. Eu vou colocar aqui o sabonete líquido, tá? Aí você pode usar o que você tiver aí. E agora nós vamos misturar bem. E o que nós vamos fazer? Eu vou deixar, gente, essa mistura esfriar, descansar, por no mínimo 12 horas. E depois eu volto pra dar sequência e finalizar a nossa receita. Então, já se passaram mais de 12 horas que eu deixei o meu sabonete descansando. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a consistência. Olha só. Tá babento, tá bem gelatinoso. Se tivesse pegado ele e colocado dentro dos frasquinhos, assim que ele esfriasse, você não ia nem conseguir tirar ele do seu frasquinho, tá? Porque ele ia dar barba. Olha só. E agora pra gente remover essa barba, gente, nós vamos bater com mix ou no modo pulsar no liquidificador. Mas antes eu já vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de álcool. Eu vou usar o álcool em gel. Mas você pode usar aí o álcool da sua preferência. Tal que você tiver aí, o álcool mais fraco, tá? Pode ser o 46, tá? E o álcool, gente, ele também ajuda a remover a barba, tá? E também é bactericida, fulgicida e vai ajudar aí na conservação do nosso sabonete. E já vou acrescentar também, que é opcional, umas gotinhas de corante. Eu estou usando corante alimentício, tá? Lembrando que é opcional. Já vou colocar aqui, porque eu vou bater o meu, tá? Com mix. E se você for bater no liquidificador, bate aí no modo pulsar, tá, gente? É um sabonete, assim, bem simples, fácil de fazer e fica muito bom, gente. Fica top demais. Agora eu vou bater o meu aqui. Quando você bate, gente, ele ajuda aí a remover a barba, tá? Eu já bati bem. E olha só, gente, que lindo que ficou. Pra mim, a consistência tá perfeita, super perfumado. E agora eu vou pegar os meus frasquinhos pra colocar. Olha só a consistência dele, como que tá lindo, gente. E ele fica nessa consistência, tá? Ele não vai engrossar mais. E não vai dar barba e nem vai separar. O meu já está aí com três dias que eu fiz e tá do mesmo jeito, tá? Eu já coloquei aqui nos meus frasquinhos. E olha só, gente, quanta economia. Com um sabonete, você consegue fazer aí dois litros de sabonete super potente perfumado. Aqui na minha bacia, eu já deixei só um pouquinho de água. E nós vamos fazer o nosso teste. Olha só que lindo a consistência desse sabonete. Super perfumado. Gente, tá espumando muito. Olha só. Pra você deixar aí pra lavar as mãos e também pra tomar banho, né? Eu espero que vocês tenham gostado desta receita simples, fácil e rápida de fazer. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.